O gado é super tranquilo, pastando, não tem problema nenhum com carrapato, com mosca, com nada. Super tranquilo. O meu leite é puro. Puro, puro. Não tem resíduo nenhum com o D-Fly S3. Se eu estivesse fazendo remédio injetável, ou às vezes algum remédio de bomba, eu não podia estar pôndo leite no tanque, igual é com o D-Fly S3. E eu mudei de laticínio, que a Nestlé não pode com carrapaticida, não pode com remédio injetável, e eu estou usando o D-Fly S3 e com ele lá nunca teve problema. Resíduo nenhum no leite e estou muito satisfeito com o D-Fly S3. Aliviou o bolso porque eram muito caros os remédios para bater. Aumentei de 3 a 4 litros por vaca, com o fim do carrapato. Mais um Cliente Satisfeito Champion.